Olha, fulano não confia em mim, ou eu não confio porque eu não tenho a senha do celular, eu não tenho a senha das redes sociais. Gente, confiança não é isso não. Não é dar as senhas das redes sociais, ou mostrar as conversas, ou tentar manter o controle sobre a outra pessoa. Confiança é você deitar em paz e saber que quem você ama pode estar fazendo qualquer coisa, mas essa pessoa vai te respeitar, porque ela sabe o seu valor, ela sabe o lugar que você ocupa no coração dela e você também sabe disso. Então preste atenção, você está preocupada demais com o celular e a confiança vai muito além disso, não é? Na Logos você encontra sempre livros incríveis.